Mas aí cê tem que tratar nóis direito, hein? Ó! Seu erro foi esse, pai. Seu erro foi esse, irmão. Seu erro foi esse, tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê, pai? Esse é otário mesmo, seu otário. Tem que tá morto aí, ó. Morte! Trouxe, valeu pela moto! Vou levar ele aqui pra neguero, chai. Vagabundo! Tchau! Tchau, tchau.